Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Ei! 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 Ela escala o que saa unha barreira Não queria, mas que se dá na casa Não sabia se deir Não sabia se deir Só andava com a pierna despierta Só andava com a pierna despierta Só andava com a cabeça não parava Já não havia a quem torturar Lourda não chega Para colapapapa Para colapapapa Para colapapapa Para colapapapa Ei! 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 Olvendo de lado o semis, caminando, haciéndose luz Nunca mais me volveria a passar, se desvia a não chegar Para com a papá, para com a papá, para com a papá Ei! 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 Ei!